Salve, salve galera, sou Caio Parra, instrutor de paraquedas aqui da Queda Livre, hoje é sabadão e é a minha próxima vítima, minha próxima passageira, cadê ela? Cadê a Samanta? Achei. E aí, Samanta, tudo bem? Tudo, estou só, sabe, amarrando bem o tênis para não perder aí em Queda Livre? É, se mais que eu perco o tênis, né? Samanta, me fala uma coisa, primeiro salto de paraquedas? Sim, primeiro salto, tá com medo? Galera, é o seguinte, essa maluca aqui vai subir comigo agora no avião, a gente vai para 12 mil pés de altura, vai cair a 240 km por hora, agora a gente está com 40 km por hora. Tchau! 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 Meu Deus! Pode passar a água agora? E aí, Samantha? Nossa, meu Deus! Seja bem-vindo à casa de mim, meu irmão. Já gostou? Nossa, isso é muito legal! Sério, velho! Nossa, eu quero... Isso aí, tá voando. Eu tenho o seu fio na barriga muito legal. Não sabe, mas... E aí, curtiu? Curtiu muito. Recomenda? Com certeza, pulem sempre. É isso. Valeu, galera. Mais um sonho realizado aqui na Queda Livre. Você que tá assistindo de camarote, sentado no sofá, tira o bumbum daí vem pra cá se jogar com a gente. Pula sim! É muito bom! É top! Queda Livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou nem falar. Eu fiquei bem agradecido com esse dano. Com foto e muita grenalina pra mim. Tchau! 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 Tchau!